Escute aqui, meu amigo, você já foi à Bahia? Não? Então ouça isso. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai é o bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Lá tem papapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mungunzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos soprados, da velha São Salvador. A lembrança de doncelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito, que nenhuma terra tem. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Lá tem papapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mungunzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos soprados, da velha São Salvador. A lembrança de doncelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito, que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Essa é uma homenagem. A graça, a beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Revereiro Em carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu moro num país tropical 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 Eu moro num ser um de líder Pois é Mas lá em casa todos os meus amigos Dos meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Tia do poder, do algo mais e da alegria Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Bebendo em carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou o Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou o Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza